Oi minhas bolinhos de chuva! Convido vocês com muito carinho a se embarcar em mais um vídeo comigo para a honra e toda a glória do nosso Deus. Então puxa a cadeira, senta porque ela vem aqui um vídeo bem fresquinho e bem real para vocês. Decidi aqui, como vocês viram, a fazer um macarrão ao molho bolognesa e também para poder ser bem rápido eu decidi fazer na panela de pressão frango com batata, cenourinha e assim eu acho que é bem mais rápido por conta do meu filho, que ele chega da escola e já tem que chegar e depois trabalhar, que é muito rápido ele tem ali em torno de 15 minutos para almoçar, então eu não posso atrasar com o meu almoço. Como vocês viram, eu estou acrescentando agora alho e cebola, que eu já tinha deixado picadinho e também pimentões coloridos. Coloquei aqui uma quantidade super ok, para poder ficar bem saboroso o nosso frango. Agora eu vou refogar bem refogadinho, para me começar a colocar os pedaços aqui dentro e depois, logo em seguida, outros temperinhos. Mas olha aí esse colorido bonito aqui ó, deixa eu puxar no zoom para vocês verem. Esse barulhinho de fogo, refogando o nosso tempero, é muito bom né? Muito bom, e o cheirinho para o acaso então é melhor ainda. Estou aqui separando alguns temperinhos que eu vou estar usando o frango para temperar, tá? Vou começar a colocar meu frango, dei uma descongelada lá no micro, que eu estava com pressa. Então, foi a forma que eu encontrei mais rápido, sabe? Aqui eu tenho um mix gourmet, tá? Que compra na feira temperinho fresco. Eu sempre repito assim para vocês, porque tem muitas pessoas chegando novas aqui no canal e aí sempre me perguntam, o que eu sou da minha carne? Aí eu sempre dou essa explicação, tá gente? Ó, aqui eu tenho colorau, dá uma cor aqui legal. Tempero baiano, fresquinho. E vou estar usando pela primeira vez esse temperinho aqui, que é próprio para aves, né? E ele tem 30% menos sódio. Ah, é desse sachê verdinho, tá? Que é para aves que estou usando pela primeira vez. O sal eu vou acrescentar um pouquinho agora, se houver necessidade depois eu coloco um pouquinho mais. E vamos misturar aqui. Agora eu vou acrescentar aqui, depois de eu ter refogado legalzinho o frango, tá? Eu vou acrescentar mais ou menos aqui, um pouquinho a mais do que meio copo de água. Porque eu não quero muita água cera nesse frango, não. Para não perder o tempero e a gente não ficar comendo um ensopado de água, gente. Vocês me desculpem a forma de eu pronunciar, de eu falar, quer dizer? Porque, é que nem eu já expliquei para vocês, eu sou muito enjoada para comer frango. Tem que estar bem temperadinho. Então, se colocar muita água aqui, fica mais sopa do que comer um franguinho ali com molhinho gostoso. Mas um molhinho ali grossinho, gostosinho de molhar comida, né? Não aquele monte de água. Vou acrescentar aqui cheiro verde, porque não pode faltar no franguinho. Vou acrescentar aqui, vou misturar, tá? E fechar a panela daqui a pouquinho. E aí, quando pegar pressão, eu vou contar oito minutos e vou desligar. E aí, eu venho e coloco a batata e a cenoura. Olha que coisa mais linda, não sei se está dando para vocês verem aí. Deixa eu ajeitar a câmera para vocês verem melhor. Olha, pessoal, o caldinho como que está. Vendo? Ó. É um caldinho que eu sei que ele vai depois dar uma engrossadinha. E vai ficar aquele caldo gostoso da gente comer com arroz. Às vezes, eu não quero nem comer com feijão, mas molho ali, fica uma delícia. É como eu estou fazendo o macarrãozinho. Então, vai ficar super bom. Aí, agora eu vou fechar minha panela. Vou contar oito minutos a partir do momento que pegar pressão. Vou desligar para colocar batata e cenoura. A panela já pegou pressão. Meu macarrão, como vocês viram, já está cozido. Já tem o batata aqui descascada e também cenourinha. O resto que sobrou aqui do alho e cebola picadinho e também o pimentão, é para mim preparar meu molho para o macarrão. Peço desculpa com o barulho da panela de pressão, mas como eu estou na correria, vou ter que mostrar assim para vocês, tá bom? Bem rapidez. Nessa panelinha aqui, eu vou colocar os pimentões, o alho e cebola. E vou agora começar a refogar para eu poder colocar a carne moída. Já estava aqui me esquecendo, vou colocar azeite, tá? Um fiozinho aqui. E vamos que vamos para o fogão. E vamos para o fogão. Eu vou acrescentar aqui também azeitonas. Eu sou apaixonada por azeitonas. Me contem, vocês também gostam? Aí eu vou agora misturar tudo isso aqui e depois, opa, olha eu quase derrubando minhas bolinhas. Aí eu vou misturar agora legal e daqui a pouquinho eu vou colocar meu molho e a salsinha. O molho que eu vou estar usando vai ser esse aqui da pomarola e ele é do grandão, tá? Ele contém aqui 520 gramas. Aí eu vou acrescentar agora aqui, ó, tá bem sequinho aqui a nossa carne moída. E aí chegou o momento do molho. Meio copo de água. E é isso. Aí agora eu vou misturar bem aqui o nosso molho. Já desliguei aqui a panela do frango e vou acrescentar, opa, aqui, ó, batata e a cenourinha. Pessoal, vocês viram que eu coloquei a batata e a cenoura, né? Agora com a mão mesmo, aqui eu vou girando assim, ó, devagarinho, tá? Bem devagarinho mesmo. Vou pegar a colher aqui, ó, vou molhando as batatas, porque eu não quero quebrar o frango. Então eu vou fazendo assim, ó. E aí vou fechar a panela, quando pegar a pressão eu vou contar 3 minutos, vou desligar e deixar sair a pressão sozinha. Meu molho aqui, chegou o momento que eu vou colocar aqui a salsinha. Tô colocando aqui uma quantidade legal, porque eu gosto do sabor da salsinha no molho, na comida, é muito bom. E esse molho tá top zero. Olha que molho lindo. Lindo, lindo, lindo. E por último aqui, agora, vem o pulo do gato. O manjericão. Então eu vou pegar ele com a pontinha do dedo aqui e eu vou apertando e soltando em cima do molho, tá? Como se fosse o orégano. Mas o truque de fazer isso é pra soltar mais o sabor e o aroma ficar aqui por toda a casa aí, gente, ó. Olha que delícia. E vamos misturar porque, eu vou dizer pra vocês, esse molho aqui é de dar valor. E aí Se inscreva no canal 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 Você sabe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que o Senhor Se inscreva no canal E para aprendermos